Música Guaraci, da Cú Guaraci, da Cú Guaraci, da Cú Guaraci, da Cú Abenar já tá cá, ele tinha um filho de Ronaldo anão 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 Béelci, lavanderia homa Oi Primeiro desse menino Agora Daniel, investe em bolsa imobiliária Da Cú sabe o que é da Cú? Não É da Cú Agora a gente tá ganhando dinheiro demais Tô cantando tudo no bolso Prendeu sete no meu barraco, frente a Zé da Luz, lá, ó. E dá a cura, fala pra ele. Pite, nós, 53. Fala uma coisa aqui. Ele não presta, né? Se eu cachaça, não presta nem pra tomar uma pinga, ele não presta. Um abraço pro Guaraci, fala aí, um abraço pro Guaraci. Eu dou um abraço pro Rocha, Emoji. E pro Guaraci. E o Gabarito, não, Maromba. E o Guaraci. Guaraci também, né? Ah, o Pocala. Guaraci. E o Guaraci também. É, é, valeu.